Agora a gente vai fazer o resgate, tá? A situação de resgate ou alguma renda que você está recebendo. Tanto o P quanto o V, nesse momento vai importar qual o tipo de tabela que você escolheu, se é a progressiva ou a regressiva, tá? No caso da... vão começar como o PGBL progressivo, tá? O PGBL progressivo, quando você fez um resgate ou recebeu uma renda, você vai pagar 15% na fonte. Lá quando você recebeu o resgate no ano anterior, já foi debitada a tua conta ali na fonte 15%, tá? E aí você tem que declarar aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, tá? Então você vai colocar aqui como se fosse um empregador a sua empresa te pagando, né? Como se fosse um salário. Então você vai colocar fonte pagadora, você vai colocar lá o CNPJ da asseguradora. Rendimentos recebidos da pessoa jurídica. Imagina que eu resgatei lá 30 mil reais. E aí ele vai perguntar se eu fiz contribuição previdência oficial, nesse caso aqui, que foi um resgate da asseguradora, foi um resgate PGBL, eu não fiz nenhuma contribuição para a receita, né? Para a previdência oficial. Imposto retido na fonte é 15% dos 30 mil, 4.500, né? Não tem 13º salário e nem imposto de renda sobre 13º salário, porque não é uma renda realmente, né? Não é um salário que eu recebi. Percebam que como entra em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ele vai somar com o salário que você tenha. Se você tem salário, se você tem algum outro tipo de renda tributável, ele vai somar. Então, você percebe que é muito fácil os valores passarem de 50 mil reais, 55 mil reais, se eu não me engano, que é a tabela máxima do imposto de renda da tabela progressiva. Então, você provavelmente vai ter que pagar 27,5% de imposto. Como você já pagou 4.500, você vai ter que pagar a diferença desses 12,5% em relação a esse resgate, tá? Se por algum acaso você só resgatou, sei lá, 10 mil reais e você não tem nenhum outro tipo de renda tributável, você estaria isento de pagar imposto de renda. Se você está isento e você já pagou 15% na fonte, você vai ter restituição desses 15%, tá? Mas, como eu falei, é um caso atípico no qual você não tem nenhum outro tipo de fonte de renda. Lembrando fonte de renda, salário, férias, bônus, resgates de PGBL, aluguel, tudo isso compõe como sendo uma renda tributável. Então, todos esses valores no ano anterior que você recebeu, você tem que juntar tudo e vai ver exatamente qual é o imposto que você vai pagar. Então, é simples, é assim que declara o PGBL na progressiva.